Seja bem-vindo ao nosso canal, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, ative as notificações. Vendemos seu imóvel em tempo recorde. Seja bem-vindo ao nosso canal, não esqueça de se inscrever e se inscrever no canal. Seja bem-vindo ao nosso canal. Gostou do imóvel? Veja mais na descrição. Jack it up. E aí 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 E aí